Fala, galera! Tá no ar mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resumo diário com as principais notícias do dia em tecnologia. Eu sou o Leonardo Rocha e depois de uma pausa ontem por causa do feriado aqui em São Paulo, a gente tá de volta e vai falar sobre os problemas que estão rolando no Stadia, o ranking da Netflix sobre as provedoras brasileiras de internet e a nova superfábrica da Xiaomi. E tem muito mais também, então não se esquece de já deixar o seu joinha antecipado e agora bora lá ficar por dentro das novidades. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode reduzir as tarifas da Apple para fortalecer a empresa em sua terra natal. Ele falou sobre o assunto enquanto visitava a fábrica da maçã em Austin, no Texas. O principal motivo desse presentinho é fortalecer uma empresa norte-americana contra a sul-coreana e também gigante Samsung. O motivo é que ela é uma marca estrangeira que domina mercados do mundo todo, mas com fábricas em locais estratégicos como Índia e Vietnã. Por isso, não é atingida por sanções pesadas e muito menos pela guerra comercial contra a China. Já a Apple, por sua vez, fabrica muita coisa em território chinês e aí acaba pagando tarifas pesadas de importação. O CEO Tim Cook já reclamou sobre isso antes e parece que não foi ouvido. Trump não chegou a detalhar como seriam feitas as tais isenções fiscais, mas devemos ter mais novidades sobre isso em breve. E tem mais problemas rolando no Stadia, a plataforma de streaming de jogos da Google que foi lançada no começo da semana. Várias pessoas que compraram a Founders Edition estão reclamando que o Chromecast Ultra que veio no pacote está superaquecendo, em alguns casos até fazendo o jogo que estiver rodando parar de funcionar na hora. Os relatos começaram no subfórum do Stadia lá no Reddit e são todos bem parecidos. A pessoa que começou o tópico disse que estava jogando Destiny 2 de boa quando a conexão se perdeu do nada. Quando ele foi tirar o Chromecast da fonte de energia, viu que ele estava absurdamente quente. Muita gente respondeu com algumas histórias bem similares. Só que a culpa aqui não parece ser só da plataforma. Desde o seu lançamento, o Chromecast Ultra recebeu várias críticas por esquentar demais na transmissão de conteúdos em alta definição. Algumas atualizações de firmware devem sair para o acessório em breve, principalmente para habilitar o Stadia nos modelos antigos do Chromecast Ultra. Então é possível que a Google pelo menos reduza esse aquecimento no futuro. É esperar para ver. E nos próximos dias a gente vai ter um vídeo do nosso especial da Black Friday para desmistificar de uma vez por todas aquela história de que o que importa nas câmeras de celular são os megapixels. Em parceria com a Intel, a gente vai mostrar o que realmente está valendo a pena nas especificações e qual é a melhor maneira de saber se a câmera de um celular é boa ou não. A gente quer dar o poder para o consumidor para que você possa gastar o seu dinheiro de forma responsável e inteligente nessa Black Friday. Então clica aqui em cima para ver a nossa série de vídeos para esse esquenta e fica de olho nos links aqui embaixo na descrição para acompanhar tudo o que a gente está publicando e as ofertas dos nossos parceiros também. A Netflix liberou mais uma edição no ranking com as melhores provedoras de internet do Brasil. Os dados são do mês de outubro e trazem uma ótima notícia para todo mundo. Praticamente todas as empresas apresentaram melhorias na conexão. A Vivo Fibra mantém a primeira colocação com uma velocidade média de 3,86 megabits por segundo. Ela é seguida pela Oi Fibra, que tomou o segundo lugar da Algar Fibra, mas as duas estão ali bem próximas e a briga promete continuar boa. A outra boa notícia no ranking é que, no geral, a velocidade de internet de todas as operadoras aumentou se comparada com os últimos anos. Você pode conferir a lista completa com as nove principais empresas atuantes aqui no Brasil, lá no setor no site do Tecmuma. Vamos ver se essa aceleração da web aí foi percebida na prática? Você, chegou a notar essa melhoria de velocidade na internet da sua casa ao longo dos últimos 12 meses? Responde a nossa enquete clicando no izinho que tá aparecendo aí em cima e amanhã a gente traz o resultado. Ontem a gente deu aqui a notícia da corrida entre Bill Gates e Jeff Bezos pelo pódio de pessoa mais rica do mundo e eu perguntei quem vocês achavam que ia levar o título em definitivo. 70% das pessoas que responderam disseram que não tem dúvidas de que o tio William Henry Janellas vai se firmar como o maior ricaço do nosso planetinho azul. 19% ainda bota fé no jefinho da Amazônia e 10% acredita que outro nome vai tomar a dianteira. Dessa vez a galera topou escrever nos comentários e pelo que eu vi, o Elon Musk é um dos mais citados ali, viu? Valeu turma! A Xiaomi tá pronta pra aumentar ainda mais a sua produção de smartphones. A chinesa vai abrir em dezembro uma nova fábrica voltada pra aparelhos com 5G e a meta é produzir 60 celulares por minuto. A fábrica fica em Pequim e tem 187 mil metros quadrados. Ela vai utilizar o 5G também no seu funcionamento, pra conectar aí as linhas de produção e também os robôs envolvidos em todas as etapas de fabricação. Outro benefício dessa fábrica é ter um estoque maior pras vendas relâmpago de lançamentos, que costumam ser aí um baita sucesso da marca e que podiam ser ainda melhores com um estoque maior de produtos. Ainda não se sabe quais serão os celulares produzidos especificamente por essa nova planta, mas um dos modelos favoritos é o futuro Redmi K30, que chega ao mercado no ano que vem. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, ganhou o prêmio de Personalidade do Ano no Mundo dos Negócios. O título é da revista Fortune, que tradicionalmente premia os grandes destaques da indústria. Os critérios de seleção do vencedor são ter metas ambiciosas, superar apostas impossíveis e encontrar soluções criativas no mercado. Nadella superou cerca de 20 concorrentes nomeados. Olha só o texto da Fortune que começa até parecendo a narração de um trailer de filme. Em um ano dominado por caos, político e ruídos, foi uma marca de liderança firme e até quieta que ganhou o dia no mundo corporativo. E ninguém simboliza melhor essa marca de busca obsessiva por resultados e liderança baseada em equipes do que a nossa nova pessoa de negócios número um do ano. Nos últimos anos, Nadella tomou mesmo algumas decisões corajosas. Ele remanejou bastante a empresa, cancelou projetos e focou em outros, como o Azure. No geral, ele é tido sim como um grande responsável por confirmar que a Microsoft é uma empresa veterana, mas que também sabe se renovar pra continuar competitiva. A gigante dos pagamentos PayPal anunciou a compra de um serviço chamado Honei por 4 bilhões de dólares. A plataforma é tipo um plugin que encontra cupons durante as suas compras online e aplica os descontos automaticamente. O serviço tem cerca de 17 milhões de usuários ativos mensais e parceria com mais de 30 mil lojas online. Ele ainda oferece recursos como monitoramento de preços e um programa de recompensas e fidelidade. Toda a equipe será absorvida pelo PayPal, inclusive os cofundadores, que vão ajudar na integração entre os produtos. A compra da Honei é uma estratégia da PayPal pra fazer parte de outra etapa da sua compra, o momento de fechar o carrinho antes de tirar o cartão de crédito do bolso. E ela precisa se mexer, viu? Porque a concorrência em formas de pagamento tá aumentando bastante. Google, Apple e mais recentemente até o Facebook tão entrando nesse setor. Aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de novembro de 1969, a primeira conexão fixa da ARPANET era estabelecida. Com a ligação entre as universidades de Stanford e da Califórnia, tivemos o primeiro elo da rede, que é considerada a precursora da internet que a gente tanto ama. Essas foram as notícias dessa edição de quinta-feira do Hoje no Tecmundo. O programa vai ao ar sempre no finalzinho do dia aqui no canal, de segunda a sexta, exceto feriados. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão aí embaixo. Eu sou o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil arroba leobrjor, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você quer dar uma forcinha pra gente e continuar fazendo o nosso melhor trabalho possível? Não precisa gastar sua grana não, é só deixar um like se você não fez isso ainda, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pelo zap, twitter, facebook e onde mais você quiser. A gente agradece a parceria. Amanhã a gente tá de volta. Um abraço e até a próxima!